Odete Santos está de regresso às origens. Na aldeia de Pega, na Guarda, desde o passado dia 21, a ex-deputada do PCP, agora reformada, nem por isso deixa de estar atenta à realidade do interior. Uma zona que, no seu entender, não tem contado com políticas de fixação da população, sendo apenas um local de passagem. Eu lamento que não se tenha investido no interior, o interior está completamente, está desprezado, praticamente. O interior serve de ponto de passagem dos caminhões que fazem transportes de mercadorias para o litoral ou do litoral para o estrangeiro. O interior é ponto de passagem apenas. E não há uma política de fixação das pessoas à terra. Quanto à terra natal, Odete Santos confessa que o frio não a deixa ficar mais tempo em Pega, uma aldeia desertificada, bem diferente dos seus tempos de infância. A terra está muito diferente, está muito sem ninguém. Só tem tantos velhos e velhas. Eu também já sou velha, por isso é que eu digo que este regresso provisório é o sinal de velhice. Está muito despovoada, tem muito pouca gente. Pega tem pouca gente, eu acho que não tem nenhuma sala de aula a funcionar neste momento. E já teve quatro salas de aula a funcionar. Após vários anos de visitas fugazes e raras à pequena aldeia de Pega, a histórica ex-deputada do PCP está de volta à sua terra natal para uma estadia de pelo menos um mês. A cidade de Setúbal, onde viveu os seus últimos 58 anos, vai continuar a ser a sua casa nos meses mais frios, agora que está afastada das lites políticas. A cidade de Setúbal, onde viveu os seus tempos de infância. A cidade de Setúbal, onde viveu os seus tempos de infância. A cidade de Setúbal, onde viveu os seus tempos de infância.